Olá amigos. O conteúdo deste vídeo é para mostrar os principais motivos que levam o narcisista a descartar a vítima, e principalmente das particularidades de estratégias por eles utilizadas em cada caso. Vou apresentar os 5 motivos principais para o narcisista fugir de você, sem olhar para trás e sem qualquer consideração. Antes de prosseguir peço a você que está chegando agora, para que faça, a sua inscrição. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Sabemos que a pessoa narcisista quando resolver descartar o seu parceiro ou a sua parceira, não vai pensar duas vezes e muito menos se preocupar com o mal que vai causar na outra pessoa. Tampouco o narcisista vai se preocupar nas possíveis consequências que ele também terá que enfrentar. narcisistas fazem tudo de imediato, gostam de resolver tudo muito rápido, sem qualquer planejamento e sem a mínima responsabilidade pelas suas ações. Quando resolvem abandonar seus parceiros não terão a mínima consideração. Eles não conhecem o verdadeiro amor e não sabem se colocar no lugar da pessoa descartada. Sendo assim quando abandonar alguém será um descarte da maneira mais triste e cruel possível. Na verdade sentem prazer em ver e ter a certeza que a outra pessoa está sofrendo, algo que para nós vai causar muita indignação, para o narcisista será simples e normal. A princípio poderíamos até imaginar que o narcisista não precisa de motivos específicos para abandonar alguém, que tudo vai partir do nada e simplesmente da vontade do abusador. Mas é preciso saber que em algumas situações e diante de alguns acontecimentos o processo de descarte será acelerado. Vou mostrar os cinco principais motivos, ou seja, as principais circunstâncias, nas quais o narcisista inevitavelmente vai te descartar e fugir. Trata-se de ocorrências distintas diante das quais o relacionamento vai estar acabado. Primeiro motivo. Quando a vítima não tem mais suprimento para oferecer. Não é novidade nenhuma que o narcisista vai estar com alguém somente, com a intenção de conseguir suprimento, nunca por amor ou por uma boa amizade. Dentro das necessidades de suprimento do narcisista vai estar a cobrança por constante admiração partindo da vítima. O narcisista precisa receber atenção e elogios. A condição de superioridade é algo que também precisa ser reconhecida pelo parceiro ou pela parceira durante o tempo todo. Amparo material e favorecimentos, também serão grandes suprimentos para o abusador, que em muitas das vezes se transformam em verdadeiros parasitas, tanto no aspecto emocional como também material. Enfim, você precisa pensar, sentir e agir como o abusador sem qualquer cobrança e sem esperar por recompensas. Quando a fonte de suprimento oferecida pela vítima se esgotar, seja por um motivo ou outro, poderá que a vítima venha a se cansar de tanto servir, sem nada receber em troca. Nestas condições o narcisista vai te abandonar. Segundo motivo. Quando a vítima o afrontar. Narcisistas não admitem que ninguém coloque as suas atitudes em xeque e que duvidem deles. Por mais que eles façam e provoquem situações duvidosas, a vítima não poderá confrontar nem ao menos reclamar. Além das atitudes pessoais, os narcisistas exigem que, a vítima tenha as mesmas opiniões e ideologias seguidas por eles. Apontar falhas e defeitos do abusador, vai colocá-lo em estado de alerta. O narcisista não consegue permanecer fora da zona de controle. Não querem ser incomodados e não aceitam opiniões diferentes das deles. Também nestas condições o narcisista vai fugir muito rápido, pois não suportam conviver com a contrariedade de opinião. Terceiro motivo. O narcisista vai fugir quando conhecer uma nova fonte muito interessante, que vai além das expectativas do abusador. Não é novidade que o narcisista mantém mais de uma fonte ao mesmo tempo, mas caso aparecer alguém acima das expectativas, ele vai te abandonar repentinamente para investir maior tempo nesta nova fonte. O narcisista considera como super interessante, pessoas com poder aquisitivo elevado, que possa lhe proporcionar status e uma condição de vida elevada. Vários outros motivos também vai despertar o interesse do abusador, como alguém que traga favorecimentos profissionais. Quarto motivo. Quando o narcisista sentir que está sendo descoberto. As pessoas narcisistas pretendem entrar e sair da vida de alguém sem serem descobertos e sem que suas fraquezas sejam reveladas. Esta é uma das inúmeras condições que vão causar mais medo no abusador. Vão fugir imediatamente pois tem pavor de ser chamado de fraco, de louco e ver a sua intimidade revelada. Quinto motivo. Quando o narcisista notar que a vítima vai descartá-lo. Diante de tanto sofrimento no decorrer da relação, algumas vítimas criam a coragem necessária para tomar uma decisão e assim conter os abusos. Quando a vítima se convencer dessa necessidade, aconselhamos que se prepare, mantendo certo sigilo e faça o descarte do narcisista logo em seguida sem ele esperar. Caso o abusador notar sinais de que a vítima poderá descartá-lo, de tudo fará para não dar o direito e se antecipar, descartando você primeiro. O narcisista alimenta a ideia de que somente ele possui este direito. Pessoas narcisistas vão descartar suas vítimas também em outras circunstâncias, mas dentro destas situações aqui descritas, ele não pensará duas vezes para te abandonar. O propósito do narcisista com alguém nunca será o amor e o respeito. Assim que você não mais for conveniente aos seus caprichos, e principalmente dentro destas cinco situações, ele vai te abandonar. Obrigado por assistir. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Faça sua inscrição você também e venha fazer parte desse espaço. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Os��-se com as mãos. Um agradeço. Foi na Avenida. Foi na Avenida.